Quando eu me formei há quase 10 anos atrás, como é que a gente fazia para captar um cliente? A gente pensava, quem são as pessoas potenciais que poderiam contratar o meu trabalho? Então são construtores que têm acesso ao cliente, imobiliárias que vendem terrenos, apartamentos para os clientes, as lojas de construção, de iluminação, de imobiliário, que também são pessoas do meu mercado. Então, não que isso, por sinal, não funcione hoje, né gente? Isso super funciona hoje e eu super recomendo que você faça isso. Mas, naquela época, o único meio era esse, era ir atrás das pessoas. Então eu lembro que o que eu fazia? Era exatamente assim que eu fazia. Eu digitava no Google, construtora cidade tal, que era a cidade que eu morava. E aí eu ia lá e pegava o telefone de todas e o endereço e eu ia uma a uma batendo na porta delas. Assim, assim mesmo como eu falei, do nada. Eu saía e eu ia atrás. E aí, claro, né, primeira dica para atrair o cliente de mais de 10 mil reais, eu pensava, quem são os fornecedores e pessoas que atendem esse cliente? Porque não adianta você ir lá bater numa loja de 1,99, por exemplo. Não, você tem que ir até uma loja ou até um prestador de serviço que atenda a esse público que você quer vender o seu trabalho. Então eu ia lá, selecionava algumas construtoras, principalmente, que faziam obras do padrão que eu gostaria de vender. E eu marcava uma reunião, ligava muitas vezes antes, né, e falava, oi fulano, tudo bem? Eu sou Yasmin, eu sou arquiteta, gostaria de marcar uma reunião para apresentar o meu trabalho, o trabalho com projetos e tudo mais. E as pessoas normalmente me recebiam super bem, mas a minha crença limitante sobre vendas me matava. Eu simplesmente achava assim, ai meu Deus, como eu estou sendo inconveniente, ai que chata ir até lá para conversar com a pessoa. Então eu me sentia muito mal em fazer isso. E aos poucos eu fui percebendo que isso era uma crença que eu tinha dentro de mim, de que vender era difícil, de que fazer parcerias era uma coisa desagradável, era tudo crenças que eu tinha colocado na minha cabeça. Só que levou muito tempo para eu conseguir resolver essa crença. Até que teve um dia que eu fui fazer um treinamento com uma pessoa, e ela me falou, e eu contei para ela isso, né, eu falei, olha, eu estou com muita dificuldade para vender. Eu me sinto muito mal na hora de oferecer o meu trabalho, eu não sei o que fazer. Essa pessoa me falou assim, Yasmini, mas olha só, pensa comigo, olha como não é coerente esse seu medo de vender. Se você não ofereceu o seu trabalho, como as pessoas vão conhecer você? Como as pessoas vão saber que você pode ser a pessoa ideal para ajudar elas? E consequentemente, muito próximo daquele dia que eu fui fazer o treinamento e eu escutei isso, apareceu um cliente, eu fui visitar, melhor, eu fui visitar um parceiro que eu não conhecia, e falei para a pessoa, né, fui lá, me apresentei, expliquei o que eu fazia e tudo mais, e aí a pessoa me falou o seguinte, nossa Yasmini, que coisa boa que você veio até aqui, porque eu realmente estou precisando de um arquiteto nesse momento, e que bom que você veio aqui e ofereceu o seu trabalho, porque eu realmente estava procurando por alguém, mas eu não conhecia ninguém e aqui conversando contigo, gostei muito do teu trabalho. Olhem só, gente, como essa crença de que vender é difícil, de que a gente está incomodando, de que dá vergonha, é uma coisa só que a gente tem aqui na nossa cabeça, porque se eu não aparecer, como as pessoas vão me encontrar?